Oi gente, tudo bom? Eu sou a Adriana e hoje eu vou ensinar pra vocês como lavar os seus pincéis de cerdas naturais. É super importante lavar os seus pincéis, porque cada vez que você passa o pincel no rosto, toda essa bactéria que tem no óleo, que tem no seu rosto, vai ficar acumulada nas cerdas dos seus pincéis. Então, se você não lava os seus pincéis, é como não lavar seu rosto. Então, se você quer ver como lavar seus pincéis, vem comigo. Vocês vão precisar de um detergente antibactericida, pra matar todos os germes e bactérias dos pincéis de vocês. Vocês vão precisar de azeite, se for extra virgem, é melhor ainda. Um prato e uma luvinha, pode ser uma luvinha de lavar louça. Então, vocês coloquem um pouquinho do detergente no prato, um pouquinho de azeite. Tanto assim tá bom. Coloca a luvinha. Apaga um pincel e molha ele assim na misturinha. Mistura, 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 mistura. E depois, faz assim na mão. Põe ele de ladinho. Pega o pequenininho. Vocês estão vendo como eu já tô limpando quase tudo? Só esfrega um pouquinho. E põe sobre um papel toalho. E agora, vamos lá enxaguar. Então, agora vocês ligam a água. É melhor usar água fria do que água quente, porque a água quente vai danificar os pincéis de vocês. Ela vai ressecar ainda mais. Então, vocês só molham um pouco e vamos enxaguar. Então, vocês estão vendo como tá saindo? Então, sempre pra baixo, nunca pra cima. Pra água não entrar dentro do cava do pincel de vocês. Tá lindo. Oi, gente. Então, como vocês viram no meu vídeo anterior, eu uso o The Brush Garden. Vocês podem comprar o The Brush Garden pela internet. Custa R$5,50 cada pacotinho. Então, ele vem com cinco. Cada um de um tamanho diferente. E eles têm dois outros tipos, se eu não me engano. Um só pra pincel de base e o outro só pra pincel de olho. Então, eu coloco o pincel dentro do Brush Garden. Deixo, assim, dois dedinhos sobrando. E eu ponho pra secar na parede, apoiado na parede. Mas se vocês não quiserem, vocês podem colocar num copo. Que daí você vai estar usando a gravidade ao seu favor pra secar. Com isso, a água não vai entrar do cabo do pincel de vocês. Não vai danificar a estrutura do cabo. Com isso, as cerdas vão continuar intactas. Ou seja, elas não vão amolecer e cair com o tempo. Então, você vai estar prolongando a vida útil do pincel de vocês. E isso é muito importante. Além do que, o Brush Garden vai deixar todas as cerdas no lugar certo. Então, o pincel com o tempo não vai ficar assim, sabe? Uma outra forma de secar, se vocês não têm acesso ao Brush Garden, é pegar dois pregadores, colocar um de um lado. E mais um do outro lado. E põe dentro do copo. Tô vendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, manda um joia. Se inscreva no meu canal. Um beijão. E até mais! Tchau, 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 tchau.